Olá pessoal, aqui é o Carlos Marquinhos para mais um rio de mercado em 5 minutos Dessa vez para o dia 19 de 6 de 2013, com os fechamentos do dia 18 Igual vez por hoje com uma alta de 0,8% Depois de abrir em baixa, o futuro com mais de 1% de baixa Fechou no positivo O que a gente viu aqui, eu trouxe uma linha nova vermelha Foi um terceiro toque nessa linha Pela análise técnica, o terceiro toque valida a linha de tendência Então a gente tem aqui uma linha de baixo do canal Tem essa linha azul do canal que a gente veio trazendo desde o começo do ano Tem essa linha vermelha que foi tocada pela mínima aqui hoje de novo Então é uma pequena extensão para baixo da linha de canal O que na prática, transforma essa linha de canal aqui de baixo Numa faixa de canal Então ele pode se enterrar aqui dentro sem necessariamente entrar para a área de baixo Para a extensão de baixo do canal de baixa Então o Ibovespa está lutando aí A resistência dele continua lá nos 50 mil Ele mal conseguiu chegar no 500 hoje Foi 49.550 Mas chegou no 48.400 Uma mínima mais baixa do ano Então a gente pode ver que o Ibovespa realmente tem Demonstrado uma fraqueza muito grande A correção que foi esperada para todos esses dias não aconteceu Ela pode acontecer a qualquer momento Tem aqui espaço nesse gráfico para subir até os 52 mil Não quer dizer que ele vá subir Mas tem espaço para fazer essa correção Sem mudar nenhuma tendência de baixa Essa região aqui é realmente uma região muito perigosa Até porque todas as ações aqui a gente vai ver Já estão atingindo seus patamares de baixa A OGX fez um repique hoje Depois de mais uma mínima histórica dela A 76 centavos Ela acabou subindo 12% Ela acabou subindo a mais uns 15 centavos E foi para o 0.92 O que ela tinha de resistência era o próprio 0.95 Então ela andou dentro do espaço que ela tinha para andar mesmo A novidade foi só ela ter atingido aqui o 0.77 Abaixo do 0.77 tem uma última projeção de baixa aqui Que é o 0.69 Que também é de triângulo aqui de trás Então esse 0.69 aqui Deixa aberto uma possibilidade da OGX ainda cair mais um pouco Mas essa correção aqui não é estranha Porque ela caiu nos últimos dias direto 45% Então corrigi 12% Pode ser até o pessoal que está vendido aqui Zerando posição também Que forçou um pouco essa cotação para cima Ela não deu o final de compra Deixar bem claro isso Que ela não deu o final de compra A Vale Que vinha andando aqui na borda da área densa do triângulo Deu uma espichada até o lado de cima da área densa E saiu um pouquinho para cima A máxima foi mais alta Mas o fechamento dela aqui Ficou um pouquinho para cima da borda O que esperar para ela então? A gente falou ontem entre 27.50 e 29.50 Ela tem espaço para andar Essa área densa devia atrapalhar Como de fato está atrapalhando Mas ela tem um espaço para andar Acima do 29.49 A coisa começa a mudar A gente já pode ver até O que poderia ser um ombro-cabeção invertido Desenhado aqui E aí o 3.104 seria um ponto de corte Se ela passar para cima do 3.104 A gente já teria um sinal de compra Para ir até o 3.355 Que a gente estava trabalhando com ele até um mês atrás Mas tem que primeiro sair desse intervalo aqui Romper do 29.50 para cima Se romper o 27.48 para baixo Aí segue na tendência do semanal A tendência do semanal está bem mais comprida Lá para a casa dos 25 reais Como o primeiro objetivo Então a Vale ainda está andando de lado Dentro desse intervalo aí Se ela sair dos dois lados A gente vai ter novidade Petrobras fez uma mínima Realmente para bater no 17.69 Mínima dela 17.62 Com isso ela atinge a projeção do triângulo Esses dois triângulos aqui já atingiram a projeção Ela não dá dano sinal nenhum aqui De que vai subir Mas uma vez que ela atinge a projeção A gente viu pela Vale agora há pouco Ela fica livre para testar a área densa do triângulo Aqui para cima Na casa dos 18 reais de novo 18.50 de novo Então não será estranho Se a Petrobras Dê uma recuperada aí De pelo menos um real Nos próximos dias E vier testar Os 18.50 Ou a área densa do triângulo para cima E para encerrar Vamos falar do Dow Jones Que teve um dia bom 0,9% 15.318 pontos Muito próximo do fechamento histórico dele Que foi no 15.402 Se passar para cima do 15.402 Ele abre projeção Para ir até a próxima linha No 15.559 Essa tendência de alta Que a gente está vendo aqui Que foi perdida Dificilmente será retomada Para ele retomar essa tendência de alta Ele precisa passar Lá em cima A casa dos 15.800 pontos Para voltar nesse negócio De ele subir todos os dias Em linha reta O que a gente está vendo aqui É um movimento muito diferente Ele está acumulando Nessa faixa de preço aqui Essa acumulação Se romper Isso aqui para cima Monta uma figura aqui Chamada Bandeira Ou flâmula Que já devia Ter dado O ar da graça Ele deveria ter rompido Por aqui Ele está atrasado Se sair isso aqui Para baixo Perder esse topo Que ele testou Aqui atrás A gente já abre Uma projeção De testar o próximo topo Aqui para baixo Nos 14.000 Então O Dow Jones Não tem um sinal De compra forte Ele tem um sinal De que ele está de lado Certo? Não está caindo direto Está fazendo correção direto Mas ele não está Em tendência de alta Mais Agradeço muito Pela presença de todos E até o próximo Rio de Mercado Em 5 minutos